E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mega Tutuane, seu canal. O canal dedicado ao Xbox One. No método, no vídeo de hoje, vamos estar fazendo catucar. Muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Beleza pessoal, para começar, vamos estar na sessão apenas para o convite, ok? Você vai precisar da ajuda de um amigo e de um outro amigo com a mira diferente da sua. Esse amigo que vai estar com a mira diferente, não precisa saber que você está fazendo o glitch, beleza? Pois bem pessoal, então vamos lá. Tudo pronto, tudo certo. Você vai precisar encontrar esse amigo com a mira diferente da sua. Então você vai aqui em GTA Online, vai em Amigos e você vai procurar um amigo que esteja com a mira diferente da sua. Recomendo que você use aí mira livre assistida, beleza? Então vamos confirmar nesse amigo aqui para fazer o teste de mira diferente, beleza? Perfeito pessoal, ficou esse menu aqui, você pressiona B, ok? E ficou o menu aberto pessoal, perfeito. Esse amigo está com a mira diferente da nossa. Então é isso que precisamos. Se o menu sumir pessoal, quando você pressionar o B para cancelar a solicitação de entrada na sessão do amigo, é porque ele está com a mesma mira, não serve. Ficou o menu travado aí, esse amigo serve, ele está com a mira diferente da nossa. Beleza? Perfeito? Marca o nome do amigo pessoal que você vai precisar saber desse amigo depois. Beleza? Perfeito? Se você esqueceu, faz como eu que estou fazendo aqui de novo. Galera, eu vou no amigo novamente para memorizar o nome, tá pessoal? Muito importante, você não vai usar agora, porém um pouquinho mais para frente você vai precisar usar. Então marca o nome desse amigo que está com a mira diferente. Ou você pessoal, faz aí com outros nomes, tá? Com outros players, para poder você ter mais de um nome aí com a mira diferente da sua. Beleza? Aí você pega esses dois, três nomes e marca, porque durante o glitch posso ser que esse amigo saia da sessão, saia do serviço. Beleza? Pois bem, agora aqui pessoal, o meu amigo que já está, que vai me ajudar, ele está em uma outra sessão com a mira diferente da minha. Beleza? Ele deixou a sua restauração dentro da LS. Perceba, ele não está aqui. Ele está, mas já vai sair, tá pessoal? Vai sair da sessão, está aqui na sessão comigo. Mas ele vai sair da sessão, vai para o modo história e lá ele vai criar uma sessão, vai mudar a mira, colocou a mira diferente da minha. Ok? E vai criar uma sessão apenas por convite. E lá pessoal, ele vai solicitar um serviço. Pode ser do Gerald, pode ser um titânico, não importa. Eu gosto de chamar aqui pessoal pelo celular, porque se errar, seu amigo errar, fica mais fácil de estar repetindo o glitch. Beleza? Está subindo aí para o serviço solicitado pelo celular. Perfeito? Então, meu amigo, fica em uma outra sessão com a mira diferente da nossa, com a restauração dentro da LS. Dentro da LS, ele vai começar um serviço. Pode ser titânico ou serviço solicitado pelo celular. Perfeito. Ele fez isso galera. Tudo, tudo certo. Agora, você precisa ter aqui na sessão o iate pessoal. Pode ser o simples, pode ser o caro, não importa. Perfeito? Porém, você precisa conseguir chamar aí pelo celular o seu comandante do iate. Beleza? Aqui pessoal, já tenho aí... Comandante não pessoal, o capitão. Já tenho aqui galera, o veículo que eu vou estar usando como base para transferir para outro veículo. O veículo que vai receber as melhorias fica a seu critério. Eu vou usar isso aqui pessoal. Esse veículo aqui que veio agora nessa atualização. Beleza? Se você preferir outro veículo, tem outras opções aqui pessoal. Tudo veículos novos. Beleza? Fica a seu critério. Eu vou usar aquele veículo lá para ver como que ele vai ficar aí depois que receber essas melhorias aqui. Beleza? Então, já deixa o veículo aqui pessoal, que você vai usar como base. Feito isso, bacana. Agora o meu amigo vai me avisar que já está lá no serviço. Ele vai me convidar. Ok? Eu vou aproximar aqui pessoal, da setinha para a direita. Ok? Vou ficar aqui nessa tela. Agora pessoal, peço que meu amigo mande o convite de jogo para mim. Ok? Pelo botão Xbox do controle. Ele manda para mim. Assim que chegar, eu aceito o convite do amigo. Apareceu. Eu só seguro aqui o botão Xbox do meu controle. Ok? Vai aparecer ali carregando a informação da sessão. E aqui pessoal, essa parte é muito chata. Às vezes pode dar errado. Você pode, de repente, aceitar o serviço. Vamos lá. Aqui pessoal, você avisa o seu amigo que já chegou a mensagem. Você está na pedra preta. Para ele sair lá do serviço. Ele tem que cancelar o serviço que ele está lá. Ele te avisa que saiu. Você vai confirmar pessoal, essa e a segunda mensagem. A primeira e a segunda mensagem muito rápido. Essa terceira, essa terceira de incapaz. Você espera aí pessoal, de 5 a 7 segundos. Como eu estou fazendo aqui em tempo real. Depois você confirma. Aparece pessoal, três mensagens. A primeira da tela preta. Quando você confirma essa, vai vir uma segunda. Que é a mira diferente. Você aceita. A mira diferente. Ok? E espera aí de 5 a 7 segundos. Beleza? As duas primeiras tem que aceitar muito rápido, galera. Se você errar, perder o timing. Vai continuar com o menu ali do mapa. Não pode. Você tem que ficar com o menu assim. Apagado. O mapa tem que sumir. Ok? Ou se você aparecer na missão da arena. Também deu errado, galera. Beleza? Então aqui, eu convidei o meu amigo para a sessão. A sessão que eu estou. Ele já aceitou. Apareceu dentro da LS. Por isso que ele tem que deixar a restauração dentro da LS. Ele mandou um convite. O meu amigo mandou um convite para a LS. Que ele já apareceu lá dentro. Né galerinha? Então eu aceitei o convite do amigo. E aqui vamos começar uma disparada. Ok? Resista como chefe do Seguricef, tá pessoal? Inicia a disparada. Se você não conseguir não aparecer o convite da disparada para o seu amigo. Pede para ele sair da LS. E retornar para dentro da LS. Que aí ou ele manda um convite. Ou você manda um convite. Tanto faz. Beleza? Pessoal, para não esquecer. Duas coisas importantes. Compra. Se você não comprou ainda. O veículo que você quer que receba. Eu já comprei. Mas vou comprar de novo, galera. Em cima do mesmo veículo. Na primeira garagem. Na primeira vaga. Beleza? Já está comprado. Aí ó. Se você não comprou. É o momento de comprar. Beleza? Para não esquecer. Já comprei. Mas vou comprar de novo. Para vocês não esquecerem. Pessoal. A outra coisa importante. Deixa. Antes de entrar na LS. Deixa aí os serviços da missão. Todos ativos aqui no mapa, pessoal. Beleza? Você vai precisar também das missões ativas do mapa. Perfeito. Então aqui pessoal. Eu não estava conseguindo. Meu amigo teve que sair da LS. E entrar de novo. Ele começou aqui a disparada. Eu aceitei. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Tá galerinha? Para não ficar muito fadonho para vocês. E já voltamos. Pois bem pessoal. Vamos aparecer aqui fora. Estou com o veículo que eu vou estar transferindo a melhoria para o que eu acabei de comprar. Ok? Meu amigo não importa o veículo que ele vai estar usando. Porque está só me ajudando. Agora aqui pessoal. Muito fácil. Muito simples. Vamos dirigir até a LS. A Los Santos Customs. Mais próxima. Tá pessoal? Lembrando. Registrado como chefe do seguro e service. E aqui pessoal. Muito tranquilo. É só complicado lá na frente da arena. Galera. Na frente da arena. Pode dar muito erro. Eu errei ali bastante. Antes de fazer o glitch. Tá pessoal? Errei muito. É só você pegar o time ali. Que dá certo para você. Pessoal. Chegando aqui. Você vai aposentar de chefe. Vai sair do chefe. Vai registrar novamente. Como chefe do seguro e service. Ok? E você vai solicitar. Pelo menu do chefe. O helicóptero. Tá galera? Se você não tem. Você vai pagar aí. Eu acho que 25 mil. Não me recordo agora. Se você tem ele gratuito. Beleza. Não faz diferença. Chama ele. E aí sim galera. Você vai entrar. Aqui na Los Santos Customs. Beleza? E você lembra galerinha. Daquele. Do amigo que nós testamos lá. No início do vídeo. Pois bem. Agora que você vai usar esse amigo. Beleza? Então pessoal. Aqui ó. Simplesmente se vai pressionar B. Tá pessoal? Pra você ficar a um clique de sair da arena. Não precisa modificar nada. Tá pessoal? Deixa aqui. E agora você pressiona. E mantém pressionado Y galera. Pressiona e mantém pressionado Y. Pra restaurar. Vai pegar essa tela preta. Aí você vai fazer o que galerinha? Você vai pressionar o botão Xbox. O controle. E vai lá naquele amigo. Na lista de amigos. Que você testou lá. Junto comigo. Lá no início desse glitch. Tá galera? Lembra do nome dele? Aqui ó. Pra mim foi o Thiago. É isso mesmo. Então eu vou tentar. Tentar. Entrar no jogo do meu amigo. Beleza? Confirma aqui. E vamos esperar aparecer aqui pessoal. Primeira informação. Carregando a informação da sessão. Essa você aceita. A segunda você cancela. Aparecer esse errinho aqui. Não tem problema. Você confirma. Tá pessoal? Sai dentro da loção dos customs. Andando normal. E agora vamos lá pegar o helicóptero do chefe que chamamos. Beleza? Pessoal muito importante. Então muito cuidado. Nessa etapa aqui você não pode morrer. Tá pessoal? Vai com calma. Vai com cuidado. É tudo tranquilo esse glitch galerinha. Pede pro seu amigo ficar girando o controle. Pra não ser expulsa da sessão. Tá? É bem consistente. A única parte mais chata. É como eu falei lá no começo. Que as vezes você aparece na missão da arena. Você as vezes aparece com o menu ali pessoal. Do mapa aberto. Ativo. Aí você tem que repetir. Beleza? Pois bem pessoal. Aqui você decola bem lentamente galera. Com seu helicóptero. Bem lentamente. Tranquilo. Sem pressa. Tá? Porque o jogo vai te colocar pra baixo de novo. Vai colocar lá no nível do chão. Tá? Então sobe bem na manhã aqui. Pra você não explodir. Não morrer o helicóptero. Não morrer aí. Com o helicóptero. E vai dar errado. Então vai subindo bem tranquilo. Vai subindo bem tranquilo. Bem devagar. Sem pressa. Aí pessoal. Acontece isso aqui ó. Beleza? Foi puxado aqui pro piso novamente. Perfeito. Abre o menu de interação. E você vai devolver o seu veículo galera. Devolve o veículo. Tá? Beleza. Devolveu o veículo. Agora você pode fechar esse menu. E vai tranquilamente lá para o seu iate galera. Vai pra lá. Abre o celular. E você vai aqui no capitão do navio. Tá galera? No capitão do navio. E já vai chamando ele aí galera. Já vai chamando o capitão do navio. E vai indo lá para o seu iate. Beleza? Eu também galera. Vou dar mais outra aceleradinha aqui no vídeo. Pra não ficar muito fadão aí pra vocês. Tá? E já voltamos. Beleza. Mas aqui galera. Você não chama nada. Deixa só nesse menu aberto do seu capitão. Tá? E vamos lá para o iate. Chegando aqui galera. Você pode tranquilamente. Vai aparecer a opção de chamar um veículo gratuito. Você chama o veículo que você quer que receba as melhorias. Aquele que nós compramos lá dentro da LS. Beleza? Ou antes de entrar na LS. Tanto faz. Certifique-se galera. Que o veículo já apareceu aqui na seção. No mapa. Tá? Perfeito. Agora aqui. É só você manter pressionado o Y. Pra restaurar o seu personagem. E aí pessoal. Vamos ver a mágica aí do glitch. Olha aí galera. Que bacana. Que top. Né? Eu selecionei esse veículo. Você pode selecionar qualquer outro. Tanto que vai doar as melhorias. Quanto o que vai receber. Beleza? Agora pessoal aqui. Muito fácil. Muito simples. Você precisa pressionar Start. Ok? Você vai em um serviço qualquer desse aqui galerinha. Por isso que você tem que deixar o mapa. O serviço do mapa ativo. Antes de entrar na LS. Beleza? Ou melhor. Até antes de começar o glitch aqui. Lá perto da arena. Você já ativa aí as missões. Beleza? Perfeito. Apareceu aqui a opção de você pressionar. B para sair galera. Pressiona B. Confirma com A. E aí você vai ser expulso do serviço. Da disparada. E continua com o veículo aqui. Mod. Galera. Que recebeu todas as melhorias. Do veículo doador. Tá? É... A placa aí galera. Fica numérica. Porque é a placa do veículo que você comprou. Tá? Deu um corte no vídeo. Para não ficar muito fadonho. A alusão dos custos é um pouco distante. E aqui você faz as modificações que você achar melhor. Eu vou só mudar a placa tá galera. Talvez. É... A estampa. Eu vou colocar uma placa aqui personalizada. As alterações ficam a seu critério. Belezinha galera. Assim de fácil. Assim de simples. Você vai ter seus veículos mod. Depois você pode também aí. Ajudar o seu amigo. Beleza? Vamos selecionar aqui uma estampa. Então pessoal. Esse é o método. Esse é o glitch de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Eu fui. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.